Trinta anos, você perdeu quatro chances de estar entre o grupo dos cabeças nas empresas de multinível que se tornaram verdadeiras potências no Brasil e ficar rindo pra sempre. Se sua idade é inferior a trinta, significa que você teve menos chances ainda. Eu falo de um fenômeno raro em que desde que o multinível passou a existir, só acontece de sete em sete anos. A última vez que ele aconteceu foi em 2017 e muita gente enriqueceu. Tá se repetindo agora, nesse fim de 2022, só que dessa vez com muito mais força. E agora, você tem uma chance real de estar entre o próximo grupo de milionários que o multinível formará a partir de um movimento que começará em 5 de dezembro. Por isso, você precisa agir rápido. Essa nova oportunidade é tão única que até mesmo se você fez multinível no passado e saiu, com toda sinceridade, você deveria considerar seriamente voltar. Também é a oportunidade perfeita pra você que tá em alguma empresa de multinível atualmente, só que os anos passaram, você vem tentando, tentando, mas até agora o sol ainda não brilhou pra você. Não se trata de entrar pra fazer uma aposta. Trata-se da brecha perfeita pra você ganhar mais dinheiro do que já ganhou em toda a sua vida, de forma sólida e consistente. E não importa se você é grande ou pequeno nesse mercado, fazer parte desse movimento é a chave pra conquistar sua liberdade financeira e realizar todos aqueles sonhos que você teve quando te mostraram o plano pela primeira vez. Aliás, o que você faria se não precisasse se preocupar com dinheiro nunca mais em sua vida? Quitaria suas dívidas? Viajaria conhecendo os melhores lugares do mundo? Compraria um carro zero, esportivo? Compraria roupas novas? Uma casa própria? Uma casa na praia? Ou curtiria a vida da forma que bem entender com as pessoas que você ama? Se isso te interessa, que bom! Porque a partir de 5 de dezembro, você poderá pegar carona no maior movimento ocorrido na história do multinível dos últimos 7 anos. E finalmente, ter um negócio sólido, seu, que gera lucros exponenciais todos os meses pro resto da vida. Mas você precisa se posicionar agora. E nesse vídeo, eu vou te explicar por quê. Imagine nunca mais ter que passar pela vergonha de um filho seu te pedir alguma coisa que ele deseja muito e você não ter pra dar. Imagine calar a boca de muita gente, conquistar o respeito das pessoas à sua volta e vê-las te aplaudindo porque você conseguiu. Você pode até duvidar do que eu tô falando. E sua atitude é perfeitamente compreensível. Mas você não pode ficar indiferente a fatos. Veja, toda vez que essa linha sai do chão do gráfico, uma nova empresa de multinível dispara e muita gente enriquece. Antes que alguns me entendam mal, eu não quero aqui tirar ninguém de um lugar de onde tá feliz. Até porque não é sobre essa empresa ser a melhor e a que você tá hoje a pior. Longe disso. É sobre timing. É sobre você aproveitar a ascendência dessa linha e pegar em cheio o timing perfeito da próxima empresa de bilhões do Brasil. E é exatamente essa crescente que tá acontecendo agora no mercado. Bem na sua frente. Mas você não tá enxergando. O que significa que você tá no ponto exato pra capturar o maior ciclo de ganhos dos últimos anos no multinível. Deixa eu te explicar melhor. Nenhuma empresa atinge o status de bilhões da noite pro dia. Até que isso aconteça, todas elas, sem exceção, passam obrigatoriamente por três estágios. A fundação, o hipercrescimento e a maturidade. O primeiro estágio, que é a fundação, é onde tá a maior quantidade dos futuros milionários de uma empresa que atingirá o patamar de bilhões. Mas, por outro lado, essa é a zona em que se paga um alto preço no início até que a vida deles realmente mude de verdade. Em outras palavras, a fundação é aquele período de tantos problemas, mas escritório virtual que cai, produto que falta, logística que atrasa, eventos pequenos ainda, são tantos desafios que existem dúvidas se aquele realmente será um negócio de bilhões. Geralmente, é na fundação que algumas pessoas entram sim no negócio, mas muitas também saem, restando mesmo só os resilientes. Ou seja, são os que matam cachorro a grito durante três ou cinco anos pra fazer o mercado acreditar que aquela companhia vai ser grande um dia. diferente do terceiro estágio, que é totalmente o oposto da fundação, o estágio da maturidade. Se na fundação praticamente nada existe ainda, na maturidade o negócio é pleno, é perene. Geralmente, quando uma companhia atinge esse estágio, ela já é uma empresa de bilhões, ela tem mais de dez anos, é mais fácil fazer o negócio porque os produtos se tornam populares e o maior volume de faturamento vem das vendas, ao invés da entrada de novos membros, porque a essa altura muita gente já entrou. O lado ruim da maturidade é que como o negócio não é mais novidade pra ninguém, somente 1% das pessoas se tornam verdadeiros milionários nesse estágio. Já o segundo estágio, o hipercrescimento, como o próprio nome sugere, é o momento em que a empresa dispara. A grande vantagem aqui é que você pode conquistar a sua liberdade financeira em poucos meses sem ter o problema da terceira fase, a maturidade, de ter que falar de um negócio que todo mundo já conhece e também não tem o problema da fase inicial da fundação de ter que insistir para as pessoas entrarem em um negócio que ninguém conhece e ainda correr o risco de não dar certo. E o motivo que me faz vir aqui gravar esse alerta pra você em caráter de urgência é porque estamos no ponto exato do gráfico dessa empresa que está prestes a explodir pra cima e atingir o pico do hipercrescimento. Em 30 anos, desde que o multinível passou a existir em território nacional, somente 4 companhias explodiram no Brasil faturando realmente bilhões. Em 1993, a Amway. Em 2001, a Herbalife. Em 2009, o Forever Living. Em 2017, a Renaudé. Olha que curioso. Uma média de 7 anos entre uma e outra. E agora, pela quinta vez, a próxima grande chance se aproxima. Em todas elas, o mesmo gráfico se repete com os 3 estágios. Veja com seus próprios olhos o exemplo mais recente. A Renaudé, que entrou no multinível em 2011 e até 2015 vivenciou seu estágio de fundação. Em 2016, a linha sai do chão dando uma leve subida preparando para o hipercrescimento até que em 2017, explode para cima. Agora veja o mesmo movimento acontecendo nessa nova empresa. Período da fundação, depois a linha sai do chão dando uma leve subida preparando para uma explosão que pode acontecer a qualquer momento depois de 5 de dezembro. Duvida? Então anote o que eu vou te falar agora para poder vir me cobrar depois. Eu recebi das mãos de uma fonte anônima uma das maiores referências da indústria digital uma lista secreta com nome por nome de influenciadores acima de um milhão de seguidores que já estão engatilhados para gritarem o nome desse negócio aos quatro cantos. E quando essa bomba estourar para todos os lados nos stories da vida lá no Instagram milhões de pessoas vão se cadastrar aos montes nas redes de quem se antecipou. É claro que você vai poder entrar nesse negócio depois mas poderá ser tarde demais para quem quiser aproveitar a chance de embolsar cheques gordos rápidos. Isso não é uma hipótese vai acontecer tão certo quanto há que eu respiro. Após 5 de dezembro não adianta chorar a hora é agora depois só daqui 7 anos. A história mostrou que ninguém nem mesmo quem não acredita no que eu estou falando pode tirar os milhões de reais das mãos daqueles que acreditaram lá atrás e se posicionaram no momento certo pegando em cheio o momento de hipercrescimento dessas grandes empresas. Agora cabe a você aproveitar essa chance rara ou ficar de fora de um super ciclo que vai mais uma vez deixar rastro de riqueza pelo caminho. Tamanha é essa oportunidade que mesmo depois de atingir um patamar de vida confortável financeiramente mesmo depois de 3 anos fora do mercado de marketing de rede totalmente focado em minhas próprias empresas digitais eu tomei uma decisão. Eu estou comunicando agora de forma pública e oficial em primeira mão que eu estou de volta ao mercado de multinível só que dessa vez para fazer algo infinitamente maior do que eu já fiz em toda a minha vida e você pode estar entre os primeiros. Eu tenho uma história no marketing de rede eu contribuí para que esse mercado se tornasse grande através do maior canal de multinível do país no YouTube com quase 120 mil inscritos. Em apresentações de qualquer empresa de M&M espalhados por esse Brasil seja qual for a sala de eventos de hotel desse país existe alguém que me conhece. Porque todo mundo que iniciou nesse mercado um dia ou que está iniciando agora já digitou a famosa frase no YouTube como começar do zero no multinível. E adivinha quem está lá? Eu com meus vídeos de conteúdo. Não é orgulho soberbo ou presunção mas o meu trabalho ajudou e continua ajudando milhares de pessoas nesse mercado. E por que eu estou te dizendo isso? Por uma razão muito simples. Eu jamais jogaria todo esse legado no ralo se não fosse por uma chance muito, muito única. Mas não é só essa a razão da minha volta. Uma outra coisa foi fundamental para que eu tomasse essa decisão. A falta de resultado das pessoas chegou no meu limite e eu não vou mais tolerar o fingimento de que está tudo bem quando na real não está tudo bem. É impressionante como depois de três anos que eu saí do multinível o ambiente continua exatamente o mesmo ou pior. Desculpa mas eu não posso fechar os olhos para algo que está acontecendo bem debaixo do meu nariz e ficar inerte ao fato de que pessoas estão dando o seu sangue fazendo tudo que tem que ser feito mas parece que o tão esperado sucesso a tão sonhada liberdade nunca chega. Outros esperaram tanto que até desistiram e quando isso acontece alguns líderes dizem que a pessoa não trabalhou o suficiente mas como assim se são ótimos profissionais esforçados e que merecem ser bem sucedidos mas cada mês é uma dúvida porque recebem o bônus hoje e no próximo mês não sabem se vai ser a mesma coisa. será que alguém não vai tomar uma providência? Será que não tem ninguém olhando para isso? Esses profissionais já perceberam que mudanças no plano de carreira tornam o negócio inconsistente a longo prazo e a consequência é uma só. Cadastram uma pessoa e saem duas e como se não bastasse em alguns casos ainda é preciso lidar com negócios que da mesma forma que começam rápido acabam rápido e ferram com as pessoas que você indicou além de prejudicarem a sua credibilidade outros acabam elevando o padrão de vida porque num primeiro momento o negócio traz muita confiança e boas expectativas mas depois acabam tendo que descer o padrão de tantas incertezas que o mercado vive é um fica rico fica pobre sem fim e isso dói vamos falar a verdade de igual para igual olhando um no olho do outro qual foi a última vez que você foi reconhecido no seu negócio há quanto tempo você não consegue avançar para o próximo PIN se seu negócio parasse hoje suas contas aguentariam por mais dois meses tá claro nós estamos vivenciando um momento em que as pessoas precisam estar reconstruindo suas redes várias vezes sob a justificativa do líder que diz que o negócio é assim mesmo mas se elas persistirem um dia a vida delas vai mudar o problema é que até que esse dia chegue suas contas já atrasaram e suas dívidas aumentaram mas isso acaba hoje sabe por quê? porque eu voltei não para fazer mais do mesmo mas para criar uma disruptiva revolução através da maior e mais inédita estrutura digital que o mercado de multinível já vive fruto de muito trabalho do meu time de tecnologia que se debruçou por meses durante madrugadas para que hoje fosse possível um entregar em suas mãos uma ferramenta que traz para você a certeza de que você não estará sozinho pelo contrário estará completamente amparado e dois garantir que você terá tudo eu disse tudo que você precisa para dessa vez mudar de vida para sempre isso quer dizer que você não só estará no time perfeito de hipercrescimento da mais nova empresa de bilhões do Brasil como também na equipe perfeita com a estrutura perfeita não existia no Brasil algo parecido até então tão inovador não existia porque agora existe e você poderá estar entre os primeiros privilegiados que sairão na frente se beneficiando desse mecanismo que lhe dará uma vantagem injusta em relação a quem não estará no nosso grupo mas que empresa é essa? e como você poderá fazer parte desse movimento e ter acesso a tudo isso? bem eu decidi organizar todos os detalhes e vou compartilhar com você mas eu preciso seguir um cronograma que não pode ser quebrado por isso no dia 5 de dezembro eu vou revelar todos os detalhes dessa grande chance e contar como você pode participar de tudo isso efetivamente mas eu vou revelar somente para as pessoas que tomarem uma ação depois desse vídeo cadastrando dados simples no botão que vai aparecer na página você pode ficar tranquilo tranquila porque seus dados estarão seguros e não vão ser compartilhados com ninguém e para que você possa tirar suas próprias conclusões se o movimento que eu vou causar é mesmo tudo isso que eu estou falando eu criei um sistema interno chamado GoApp Digital para que você já possa experimentar gratuitamente tudo o que nós preparamos sem nenhum compromisso num primeiro momento o melhor é que ao se cadastrar você terá um link exclusivo disponibilizado pelo sistema GoApp Digital para que você possa divulgar esse mesmo vídeo mas com sua identificação ou seja as pessoas que se cadastrarem através desse link já ficarão marcadas como sua indicação e elas por sua vez também terão cada um a seus respectivos links de divulgação fique tranquilo que dentro da plataforma existe uma aula simples ensinando como fazer esse procedimento sabe o que tudo isso quer dizer? que se você já estiver decidido a começar se quiser já poderá se antecipar utilizando a nossa plataforma para recrutar pessoas sem precisar aparecer e terá a sua rede pronta antes mesmo do grande lançamento agora vem a melhor da surpresa a própria plataforma vai calcular a estimativa de ganhos que você terá quando toda a sua rede se ativar no momento em que o negócio for revelado em 5 de dezembro ei você não precisa acreditar em mim entre e constate com seus próprios olhos decisão se vai fazer o projeto ou não isso só lá na frente nesse momento eu só quero que você se dê a chance de se apaixonar pelo que estamos preparando e me dê a chance de te surpreender caso decida fazer parte desse projeto que movimentará o mercado brasileiro terá acesso às mesmas ferramentas que eu vou utilizar para recrutar pessoas pela internet e fará parte da minha rede de negócios ou seja trabalharemos juntos eu vou abrir para você exatamente tudo o que você precisa para dar esse importante passo com total responsabilidade assim como eu estou fazendo eu sei que milhares de pessoas vão desejar estar dentro desse projeto e por isso eu fiz questão de criar o sistema GoUp Digital no intuito de facilitar a comunicação e o convite aos seus prospectos se você é igual a mim deve estar bastante curioso e isso é perfeitamente normal mas como eu falei existe um cronograma que deve ser cumprido a risca e eu não posso furar então se eu fosse você eu já aproveitaria para fazer seu cadastro e convidar o maior número de pessoas possível assim você garante estar entre os primeiros no maior movimento já ocorrido nos últimos sete anos da próxima empresa de bilhões no Brasil sendo ajudado pela minha estrutura digital única e inédita jamais antes vista na história do multinível você possui em suas mãos a oportunidade de sua vida que tanto esperou e não deve deixar que ela passe pela sua frente faça seu cadastro agora em nossa plataforma e envie seu link de convite que já está pronto para a maior quantidade de pessoas que você conseguir nos veremos lá dentro da GoUp Digital onde eu revelarei no dia 5 de dezembro todos os detalhes desse grande movimento agora é com você clique no botão porque esse é um momento ímpar e eu tenho certeza de que você não irá perder que você não irá perder A CIDADE NO BRASIL